Questões. Soube pela imprensa que a OAB Nacional já procurou acionar o Supremo. Acho que isso é um caminho, é um caminho muito bom que a OAB fez. Acho que a OAB, representando isso, antevendo o que vai ocorrendo no ano que vem, já tomou uma iniciativa. Mas eu faço também o apelo para que os partidos políticos que tenham interesse direto nessa questão também se preocupem e procurem fazer com que essa questão tenha sequência para nós chegarmos no ano que vem e não estarmos mergulhados numa insegurança generalizada. Caso contrário, ainda assistiremos por todo o país a muitas situações vexatórias, como a que, aliás, estamos presenciando agora, aqui mesmo no Senado, onde quatro de nossos ilustres membros estão em vias de deixar esta casa para dar lugar a outros pares, cujas eleições foram homologadas na esteira dessa decisão do Supremo. Então, isso cria uma insegurança, cria um mal-estar. É duro isso. Já viu isso começar nas câmaras de vereadores, nas prefeituras municipais e no Brasil inteiro. Isso não é fácil, isso é duro, oferece uma insegurança. Eu falo isso porque eu vivia, eu, não só por ter sido secretário da Executiva Nacional do nosso partido, na época em que o Luís Guimarães era o presidente e eu era o secretário, não só por eu ter, numa outra época, ter sido tesoureiro da Executiva Nacional do nosso partido, aqui em Brasília, não só por eu ter presidido o meu partido durante nove anos em Santa Catarina, não só por eu ser hoje o presidente de honra do meu partido lá no Estado, mas eu acho que nós, envolvidos nisso, as direções dos nossos partidos políticos, eu acho que em conjunto com a OAB agora, eu acho que junto ao Supremo, para fazer com que, neste ano ainda, se dirimo essas dúvidas, tem que dirimir isso, não podemos ficar nessa insegurança jurídica. Então, eu quero, senhor presidente, novos colegas, eu trago isto para dizer que não podemos e não devemos correr o risco de perder nossa segurança jurídica, sem a qual a democracia se desmancha e a estabilidade das instituições republicanas se desfaz. E antes de concluir, senhor presidente, eu até gostaria de aqui de dizer que consultamos diversos advogados e juristas para a fundamentação desse pronunciamento. para a fundamentação desse pronunciamento.